Preocupando a polícia e também os donos de banco em Goiânia, somente na semana passada foram divulgados dois casos. Na terça-feira, um empresário de 38 anos sacou 50 mil reais. Chegou a perceber que estava sendo seguido, entrou numa loja no Jardim Guanabara para tentar despistar os bandidos, mas foi abordado ao sair. Dois homens balearam a vítima e fugiram sem levar o dinheiro. O empresário morreu. Na quinta-feira, foi a vez de um policial militar ser abordado por bandidos, depois de sacar mil e quinhentos reais no Jardim Balneário Meia Ponte. Ele reagiu ao assalto e foi baleado no ombro e na perna. Esse tipo de crime vem acontecendo com mais frequência na capital. Por isso, a Polícia Militar e a Associação dos Bancos se reúnem hoje para buscar uma forma mais eficiente de prevenir esse tipo de golpe, a saidinha do banco. Vamos voltar a falar, então, ao vivo com o Márcio Vinícius. Márcio, bom dia. A gente sabe que a polícia já vem investigando esses casos. Já se chegou a uma certeza de, pelo menos, se é uma quadrilha agindo ou se são vários bandidos praticando o mesmo tipo de golpe? Exatamente o que você estava falando. É preciso, nesse caso, um trabalho de inteligência, um serviço de inteligência, tanto por parte dos bancos, mas mudança de comportamento também dos clientes e da ação da própria polícia. Somente este ano, no estado de Goiás, foram cerca de 150 casos. Eu estou com o assessor de comunicação da PM, o tenente-coronel Divino Alves. Essa reunião, ela vai tratar exatamente disso que a gente está falando aqui, de mudança de comportamento, de inteligência para tentar minimizar essa situação? Com certeza. A Polícia Militar e os bancos se reúnem hoje, a partir das nove horas, para verificar o que fazer em situações como essa. Nós já tivemos um em São Paulo, Anápolis, legislação que proíbe a utilização dos celulares dentro das agências bancárias. É algo que vai ser discutido. A Polícia Militar já conseguiu retirar da frente das agências bancárias pessoas que ficavam ali comercializando, vendendo. Estamos agora trabalhando. Já fizemos isso no ano passado. Iremos novamente conversar com os funcionários dos bancos, aquele pessoal da linha de frente, orientando-os acerca de procedimentos. Mas, como você disse, é necessário, é absolutamente necessário, a mudança de comportamento, principalmente por parte do usuário, daquele que utiliza o serviço bancário. Uma pessoa entrar numa agência bancária, sacar 50 mil reais e não imaginar que alguém vai segui-lo, falta um pouquinho de alguma coisa. Então, precisamos mudar esses comportamentos. É necessário que o cliente comece a utilizar aquilo que a agência bancária oferece e também aquilo que a própria Polícia Militar coloca à disposição. Agora, o senhor acredita que, no caso de Goiânia, em Anápolis, já funciona aqui? A proibição do uso do aparelho celular dentro da agência seria alternativa? Com certeza. São medidas que, se somadas a outras, vão construir um todo, como colocamos. A partir do momento em que você proíbe a utilização de celulares dentro das agências bancárias, você retira comerciantes ali de dentro também, o usuário começa a utilizar a transação bancária e utilizar também o serviço que a Polícia Militar coloca à disposição, qual seja. Você vai sacar uma grande quantia, entre em contato com a Polícia Militar, que nós deslocaremos uma viatura para atendê-lo. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Está aí, Brenda. Em Goiás, como eu disse para você agora há pouco, foram cerca de 150 casos e duas mortes. Ou seja, um problema precisa ser solucionado. Com certeza, Márcio. Obrigada, então, pelos seus esclarecimentos. Vamos aguardar o estado dessa reunião, uma ação efetiva aí para diminuir esses casos. Bom dia para vocês. No próximo bloco tem esporte.